Aí pessoal, nós estamos ficando maneio pré-sapo. Há duas semanas atrás, nós viemos nessa caixa que estava forte aqui, nós tiremos um quadro de alimento dela e do outro mais fraco que nós temos aqui embaixo, que é para fortalecer, nós estamos igualando os enxames. Aprendimos, nós não temos nem anúncios. Há duas semanas atrás, a ciroveolada, a quantidade de postura da rainha, fazendo esse maneio, que evita que o enxame enxameia, porque deu espaço de um cachilho para ela. E fortalecendo os enxames mais fracos. O maneio de hoje será, nós vamos tirar um de mel agora, vamos tirar um cachilho de mel e vamos doar para uma caixa mais fraca que nós temos ali embaixo. E desceu uma ciroveolada zero para a rainha botar, fazer postura. Preparamos o enxame para a safra do mel. Ela completou os dez quadros, ela podia ir para o melguer, mas nós não vamos para o melguer, né Davos? Não. Porque aqui na região de Marida Fé é caijada, aqui a temperatura chega muito baixa. Nós vamos dar espaço de um cachilho para ela. E esse manejo nós evita que esse enxame enxameie, porque completou os dez quadros de cria. E fortalei essas que estão mais fracas. Aí o fumegador está aqui e eu que vou dar fumaça. Nós dois estamos juntos, né Davos? Só que eu parei para fazer uma filmagem aqui, para a turma ver que nós temos que trabalhar com o IPI certinho. E aí Obrigado.